Deixa eu te dar uma dica que vai ser muito importante e foi para mim aqui no começo Às vezes aqui na plataforma eu já desanimei, já achei que eu não podia chegar a lugar nenhum Depois de 3 anos aqui dentro da plataforma eu fui entender que muitas vezes as pessoas elas desistem no meio do caminho e isso não pode acontecer Se você nunca lutar pelo seu ideal, você nunca vai conseguir Às vezes nós precisamos esforçar um pouco mais Você tem que acreditar Se você não acreditar que pode, você não vai conseguir Muitos acham que você não pode Mas se você sempre acreditar e ter a perspectiva que você vai conseguir Você vai conseguir Nunca desacredite do seu potencial Acredite, acredite de coração Você e qualquer um daí que não acredite na sua capacidade Ninguém mais pode fazer isso por você Então a partir de hoje, comece a acreditar mais em você Então eu espero que esse vídeo tocou no seu coração E se tocou, deixe aqui no comentário e fale o que esse vídeo foi para você Se despertou algo, porque se despertou, comente bastante Porque é só assim que nós conseguimos viralizar e crescer aqui dentro da plataforma E assim que nós conseguimos viralizar e crescer aqui dentro da plataforma O que é isso?